No livro do profeta Zacarias, capítulo 6, versos 4 e 5, tem algo para nós meditarmos. Então, perguntei ao anjo que falava comigo, Que é isto, meu Senhor? Respondeu-me o anjo, São os quatro ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Vamos procurar aqui entender, discernir do que se trata este assunto. A respeito destes quatro ventos do céu. O profeta Zacarias, ele viveu no ano 520 a.C. O nome dele significa, o Senhor se lembra. Estes quatro ventos são os quatro ventos espirituais do céu, não são os ventos da terra ou o ar. Para um homem, não é possível sobreviver mais do que quatro minutos sem respirar. Para o corpo humano, não é possível a vida. O homem passar mais do que quatro minutos sem respirar é impossível, Porque o cérebro, ele precisa de oxigenação. O cérebro precisa ter o ar circulando em nosso corpo para chegar a ele, para arejar. O ar deve estar circulando em nosso corpo. O cérebro, ele fica paralisado. Depois de quatro minutos, a pessoa perde a consciência e morre. Então, não se pode viver mais do que quatro minutos se não estiver respirando. Então, nós também precisamos dos ventos espirituais soprando em nossas almas, soprando em nossas vidas. Zacarias precisou de orientação para entender a respeito destes quatro ventos. Vou deixar um resumo aqui bem rápido. O primeiro vento ou a primeira ventania que aconteceu está registrado em Gênesis, capítulo 2, verso 7. Foi o ato da criação. O segundo vento, Deus fez Adão e soprou em suas narinas. Amém? E o homem, então, passou a ser alma vivente. Ele não era, mas com o sopro de Deus, ele passou a ser alma vivente. Inclusive, lembre-se que você também, você, é fruto da ação de Deus. Amém? O terceiro vento é o vento do nascimento espiritual. João, capítulo 3, o verso 8. O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. Existe o quarto vento. É o vento do avivamento. Atos, capítulo 2. É o vento que veio do céu. Preste atenção nisto aqui. O homem não pode fazer avivamento. O homem, no máximo, que pode fazer é movimento. Avivamento verdadeiro só é aquele que vem do céu, que vem da parte de Deus. Ou seja, avivamento é obra do Espírito Santo. Leia Atos, capítulo 2, verso 1 até o 4. Espero que você tenha compreendido. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Que o vento de Deus, que o sopro do Espírito de Deus, esteja sempre constante na sua vida. Que Deus abençoe você muito, grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém.